A Michórdia de Temáticas com Ricardo Araújo Pereira é uma oferta MEO, a Outra Vida da TMN e é também uma oferta Continente, a Dira ao Solinka no Continente, com 50% de desconto em cartão. A Dira ao Solinka no Continente, com 50% de desconto em cartão. A Michórdia toca, mas aplicada à Michórdia. Sim, é pá, quando a Michórdia toca, é isso? Põe lá aí a música. Tem aqui a música. Não, não, não tem nada, mas... Não, isto não faz qualquer sentido. Não, não, tira isso. Olha, o Mark Losefos do Fone, olha. Coisa bonita, isto é coisa bonita. Não, mas espera. Olha, vamos ouvir os ouvintes, espera aí. A sugestão do meu filho é o Spiderman a que achar-se que não foi ao filme dos Vingadores. Mas não se quer ver os Vingadores? Pá, o que é que eu faço com isto? Espera, mas há aqui mais, espera aí. Eu acho que era giro fazer uma rábola à notícia que saiu sobre a Câmara de Tomar das pessoas passarem a ter um dia por mês de férias dado aos cortes dos vencimentos. Como se eu agora foi inventar uma coisa assim, de repente, sobre a Câmara de Tomar? Tem calma. Mas espera aí, olha esta. É sim, o tema que eu queria que ele fizesse, eu sei que ele não vai fazer, mas era dizer mal do Benfica. Não, não, não. Eu gosto deste, não é? Eu gosto deste, não é? Eu gosto deste, não é? Vocês não me pagam o suficiente para isto, pá. Caso esta também passar. Mas há aqui outra, espera aí. Olá, bom dia. O meu nome é Fernanda e eu gostava que o Ricardo contasse a história de um pastor, atenção que é, de um pastor a quem morreu alguém de família chamado Vítor. Isto é profundamente doente, pá. Não é nada, faz lá o que as pessoas querem, só os teus ouvintes. Quero lá saber, isto tem algum jeito, pá. Vá, 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 vamos começar. Então, bom dia. Mas eu não quero. Cacho, quer mandar aqui só o Vavete. Bom dia, então o senhor é pastor, não é? Pois, parece que sim. Bom dia. Então, o que é que lhe aconteceu? Olhe, morreu uma pessoa de família chamada Vítor. Ai, que pena, quem era? Era a minha mãe. A sua mãe? A sua mãe chamava-se Vítor? Pois não, agora que estou a pensar melhor não faz sentido. Não, era o meu primo. Minha mãe não se chamava Vítor. Chamava-se Jorge. Pois, eu vi logo que era confusão. Como é que ele faleceu? Faleceu de um desgosto muito grande que ele teve quando soube do que está a passar na Câmara Municipal de Tomara. E que é o quê? São funcionários, têm mais um dia de férias por mês para compensar os cortes do salário. Sim, senhor, é melhor do que nada, mas com o dinheirinho compra uns coisas. E com um dia de férias não se compra nada. Ah, então o que é o jantar hoje? Olha, é frio, é batatas com feijão e férias. Com as férias todas, que te faz bem, não dá. Mas sempre tem mais um dia de férias por mês. Está bem, mas é para ir para onde? Num dia. Olha, vou o Paris de férias num dia. Vou de manhã, apanho o avião em Lisboa, chego a Paris, estou lá 5 minutos inteiros ali a ver Paris, bem, e depois volto para casa, que no dia seguinte é dia de trabalho. A mim um dia de férias só me dá para fazer a mala, amigo. E qual é a sua opinião sobre o Benfica? Ui, o Benfica não presta para nada. Nada. Então, sei lá, eu sou uma pessoa que é estúpida e bruta. E porca até. E nessa medida considero que o Benfica é um clube que é mau. Os meus pais eram irmãos. Maneiras que eu, às vezes, não percebo bem as coisas. Abaixo o Benfica, uuuh, pronto, e babam-me bastante. Babam-me muito. Mas o mais curioso é que eu, valha-me Deus, é que eu, à noite, sou o Spider-Man. A sério? Sim, sim. Como é que consegue conciliar isso com a sua atividade profissional? É fácil, tanto durante o dia, estou com as ovelhas, sou o pastore. E à noite visto o fato do Spider-Man e vou combater vilões, tipo aquele indivíduo que é cientista e é uma espécie de um polvo, ou uma lagartixa gigante que anda a fazer maldades nos gotos. Ah, e tem combatido muitos vilões? Não, porque eu resido na zona da Cobilhão e não há lá muita bicharada dessa. De maneiras que aproveito para ir ao cinema. Ah, gosta de cinema? Gosto, mas não me deixaram ver os Vingadores. E porquê? Porque eu ia com o meu fato de Spider-Man e o porteiro do cinema é o meu pai. E diz ele, olha, já te disse que aqui não entres assim vestido, peço-lhe maricas. E eu, é pá, isso é maneira de falar-se com o teu filho e sobrinho. E fui para casa. Bravo. Temos aqui o representante do Guinness Book. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Contentinhos. Isto é levar a palavra Michordia a outro nível. É um nível superior, sim, sim, sim. É preciso, atenção, é preciso dar os parabéns a Diogo Ferreira, que eu acho que não é nenhum destes ouvintes, e brinda bem para ele, porque estes são claramente pessoas perturbadas, mas faz 17 anos, de maneiras que... Ah, parabéns para ele. A Michordia foi uma oferta Mel, a Outra Vida da TMN, e Continente, a dirá o Solinka, no Continente, com 50% de desconto em cartão.